Olá pessoal, tudo bem? Vamos bater um papo aqui muito importante. Nós vamos falar aqui pelo menos de cinco espécies de uscapião que você não aprendeu na faculdade. Não aprendeu na faculdade, muitos cursos, hoje em dia todo mundo dá curso, né gente? Curso de organização de modos, curso de direito, curso de... Todo mundo dá curso, todo mundo é especialista. E eu tenho certeza que você fez muitos cursinhos, gastou dinheiro e não aprendeu. E até pós-graduação, você não aprendeu. E são espécies importantes, são espécies que vão fazer a diferença na sua vida. Vão fazer a diferença na vida do seu cliente. Então, esse negócio, você só precisa aprender cinco espécies de uscapião e tá bom, viu? A prática é só cinco. Isso aí é loucura, né gente? A gente não é topeira. Nós somos profissionais que queremos aprender e aprender muito. Porque quanto mais você aprende e aprofunda os seus estudos, melhor você fica, melhor você ajuda o seu cliente. Então, tem uns absurdos que a gente escuta aí, não. Você não tem que saber só cinco espécies de uscapião. Você não vai prestar exame da OB, você vai advogar, você vai mexer com a vida das pessoas. Então, você tem a obrigação, sim, de conhecer todas as espécies possíveis e imaginárias de uscapião. E hoje eu quero trazer pra você, sim, cinco espécies de uscapião na prática, que você não aprendeu na graduação. E eu diria que 80% dos advogados não sabem. Não sabem. E você vai aprender aqui comigo, e se você quer aprofundar os estudos, você tem a possibilidade ainda de aprender comigo mais espécies lá na pausa de graduação. www.portalezu.com.br Eu ensino várias espécies de uscapião e tem que saber, tem que aprender. Porque a advocacia não é brincar com a vida dos outros, não. É algo muito sério. Tem que ser responsável. Quando você dá um parecer, você tem que conhecer tudo que existe sobre aquele assunto. E aí você vai propor o melhor instrumento, a melhor ferramenta. Não ficar chutando com coisinhas que você aprendeu na graduação, ou no exame da UB e acha que tá bom. Não, é muito sério. É uma responsabilidade muito grande. Então, vamos lá. Vamos juntos aqui. Quero bater um papo com você sobre cinco espécies de uscapião na prática, e não feijão com arroz, que todo mundo sabe. Até o leigo sabe. Não, isso não vale. Eu quero falar com você de espécies que 80% dos advogados nem ouviram falar. Na graduação, no exame da UB, pós-graduação e cursinhos que se dizem cursinhos especializados que vão mudar a tua vida, né? Que hoje é coach pra tudo. Você acreditar, cooptar e quer quem quer. Vamos lá, gente. Olha só. A primeira espécie de uscapião que eu quero falar com você é o uscapião paroquial. Lembra dele? Lembra dessas espécies? Não? Vamos explicar pra você. O uscapião paroquial é o uscapião que você pode utilizar quando você tem os pressupostos de uscapião. Quero lembrar que nós temos 36 espécies de uscapião. Explico nos meus livros, Direito Humiliário de AZ, Advocacia Cível, Na Prática, Direito Civil. Eu sempre explico que nós precisamos conhecer pelo menos 36 espécies de uscapião. A obrigação nossa, advogado ou advogado, que colocamos no cartão, no site, que somos especialistas em Direito Humiliário. É obrigação nossa. Hoje eu vou ensinar cinco espécies diferentes dos uscapiões que você aprendeu na faculdade. São espécies práticas. Nós usamos no dia a dia. Vamos lá. Vamos pra primeira aqui. O uscapião paroquial. Professor Julio, o que é o uscapião paroquial? O uscapião paroquial é aquele uscapião que você vai usufruir dele para regularizar um imóvel que tenha origem registral na Igreja Católica. Origem registral na Igreja Católica. Nós sabemos que qualquer uscapião, as 36 espécies, você precisa ter três pressupostos. Posse, uma espacífica, teremos nome. Posse, uma espacífica, teremos nome. Você precisa ter essas três regras, cumprir essas três regras, esses três requisitos, essas três possibilidades, esses três pressupostos. Você precisa. Quando nós falamos de uscapião, qualquer espécie uscapião, seja judicial, extrajudicial, administrativa, 36 espécies, 36 modalidades, você precisa ter isso. É o básico, é o coração do uscapião, o pressuposto do uscapião. Eu falo que o coração do uscapião é feito de três partes. Posse, uma espacífica, teremos nome. Então, qualquer uscapião que a gente falar agora, a partir de agora, tem que ter isso. Como em qualquer espécie de uscapião. Então, esse uscapião paroquial não é diferente. O uscapião paroquial é aquele uscapião que você vai regularizar o imóvel e o seu cliente precisa ter a posse de três anos. Três anos. Professor, três anos? Só três anos? Só três anos. Veja que nós temos uma redução do lápis temporal. Tem até o uscapião de abandono de lá, que é de dois anos, né? Mas é um uscapião específico. Ele não tem a função de regularizar o imóvel. Ele tem a função de punir. O uscapião de três anos é o uscapião paroquial. Para fazer esse uso capião, como qualquer uscapião, você precisa ter os pressupostos. Posse, uma espacífica, ele nos nome. E três anos de posse. Só que eu preciso provar que a origem do imóvel ela se dá em documentos registrais da Igreja Católica. Nós sabemos que o cartório é a delegação do Tribunal de Justiça. O cartório é a justiça. O cartório é a justiça. Só porque por delegação. A justiça nomeia um representante, que é o oficial do cartório. Então, quando eu uso o serviço do cartório, eu estou usando em regra o Poder Judiciário, mas por delegação. Mas nem sempre foi assim. Lá nos primórdios, no passado, a origem registral no Brasil foi da Igreja Católica. Passou pela Igreja Católica. Lá no início. Então, quando você faz uma pesquisa desse imóvel, em cascata, títulos anteriores, você vai na matrícula. Na matrícula vai aparecer título anterior. Você levanta uma outra matrícula, título anterior. Dessa matrícula, você levanta a anterior. Vai indo, efeito cascata. Vai indo lá para trás. Uma pesquisa registral. Você vai cair, sim, lá na certidão paroquial. Normalmente, você vai cair na área maior. A área maior é a fazenda, aquela grande área rural, que é a área maior. Normalmente, as matrículas, quando chegam na transcrição, a transcrição vai chegar nessa área maior, que é uma grande fazenda que virou várias matrículas. Mas, quando você faz a pesquisa do passado dessa transcrição da área maior, você vai cair numa outra área maior, ou numa outra área maior, e vai chegar um momento, pode ser após algumas transcrições, ou logo após a primeira transcrição da área maior, você vai encontrar a certidão paroquial. O que é a certidão paroquial? É a origem do registro daquele imóvel, daquela área maior. Então, se você conseguir essa certidão, que não é difícil conseguir a certidão paroquial, em alguns estados, ela é burocrática, talvez demorada, mas consegue. Se você conseguir, para o seu cliente, ou o seu cliente conseguir a certidão paroquial, você consegue, sim, provando que aquele uso do capião é para uma instituição religiosa, ou seja, uma igreja, um templo, uma instituição religiosa de qualquer gênero, um centro espírita, igreja católica, igreja evangélica, você consegue regularizar esse imóvel em até três anos. Três anos, porque você precisa da posse em três anos. É uma regularização séria, uma regularização rápida. Esse uso do capião paroquial, gente, ele pode ser usado com o nome, a ação de uso do capião paroquial, a ação de uso do capião paroquial, e pode ser usado como tese, uma tese dentro da inicial. Pode ser utilizado, sim. Então, fique atento em relação a esse uso do capião. É uma espécie prática. Você não pode ser topeira. Topeira é assim. Eu só vou aprender cinco espécies, tá bom. Na vida a gente não pode ser assim. A gente precisa aprofundar os nossos estudos para ser um bom profissional e ajudar os nossos clientes. Então, não pode ser topeira. Profissional topeira é aquele que, não reconheço não, só tem cinco, tá bom, e tá bom demais que só cinco é prática. Isso não pode acontecer. Vamos lá, olha só. Outro ponto que eu quero falar pra você. Além do uso do capião paroquial, e eu falo dele no meu livro, tá? Direito Mulher de Azê. Nós temos uma segunda espécie de uso capião que eu peço sua atenção. Essa segunda espécie de uso capião é o uso capião de coisa própria. O uso capião de coisa própria. Esse uso capião também é muito importante, também merece sua atenção, porque nós temos, sim, uma finalidade nesse uso capião. Mas nós temos uma outra finalidade esquecida. O que é o uso capião de coisa própria? É aquele uso capião que eu quero ter a totalidade, a integralidade do imóvel. Eu, talvez, eu só tenha parte, 12%, 15%, 20%, 90%. Eu não consigo. Eu já tentei retificações do público, eu já tentei isso, já tentei aquilo, eu tentei reúbe, e eu não consigo ter 100% do valor de imóvel. Então, uso capião de coisa própria, é o uso capião que eu vou usar para atingir, sim, a totalidade da propriedade. Eu já tenho ela parcial. Um percentual de 15, 10, 12, não interessa o percentual, 20, 99, mas eu não tenho 100%. Então, eu posso utilizar também esse uso capião doutrinário e jurisprudencial. Existem evidências nas normas da corrigidoria estadual. Eu posso usar esse uso capião, depende de alguns estados, né? Eu posso usar esse uso capião para regularizar o imóvel, uma vez que eu não tenho a totalidade do bem. Eu tenho a posse de 5 anos, não tenho a totalidade do bem, eu vou usar esse uso capião para regularizar. Quero lembrar você que esse uso capião pode ser usado como tese ou como ação. É um uso capião reconhecido como jurisprudencial doutrinário. Assim como qualquer ação, nós temos ações tipificadas na lei, tem artigo, tem lei, temos ações doutrinárias e jurisprudenciais. Muitas modalidades de uso capião que eu estou falando aqui, que você não aprendeu na graduação, não aprendeu em curso preparatório da UD, você vai aprender aqui comigo. Então, o uso capião de abandono de lar pode ser usado como tese ou como ação. Quero falar para você que na minha pós-doação na Escola Superior História, www.portalesu.com.br, nós aprofundamos os estudos práticos. E é assim que você tem que ser um profissional de excelência, de elite. É assim que tem que ser. Entra lá nos cursos de uso capião, tem vários cursos gratuitos de uso capião, cursos pagos, cursos gratuitos. Então, tem muita coisa boa para você. Entra no site www.portalesu.com.br, eu tenho aonde lecionar vários cursos de direito no biário totalmente gratuitos, com certificado para você, à sua disposição. E tem também os cursos pagos, e tem a pós-doação, que custa R$ 900, R$ 58, R$ 80, à vista ou parcelado. Tem alguns acréscimos lá do boleto ou do cartão, cartão que cobra, mas é uma pós acessível, democratizar o direito. É online? É online. Mas é focada na prática, e é uma pós que tem aulas remotas. Então, uma vez por mês, tem um encontro com os professores ou coordenador do curso, uma vez por mês, para falar de assuntos atuais, polêmicos, então, casos práticos, oficina de prática, esse encontro é muito legal. Então, venha conhecer essa metodologia tão diferente das outras, tá? Muito diferente. Vamos lá. Falei, então, de duas espécies de uso campeão que talvez você não conhecia, deveria conhecer, hein? Mas vamos aprender aqui comigo, e vamos aprofundar outras na pós-doação. Falamos do uso campeão paroquial, e falamos do uso campeão, sim, de uso para coisa própria, uso campeão de coisa própria, que é a ação, o nome da ação do uso campeão, e pode ser usado como tese. Quero apresentar a você a terceira espécie, uso campeão de vício registral. Uso campeão de vício registral. O senhor, o que é o uso campeão de vício registral? No Brasil, 75% dos imóveis são irregulares. E eu te garanto que o uso campeão de vício registral é um uso campeão que deve ser muito utilizado pelo advogado no dia a dia. Tem que ser muito utilizado, porque muitos imóveis não têm registro em lugar nenhum. Então, nós vamos usufruir desse uso campeão. O uso campeão de vício registral. O uso campeão de vício registral. O uso campeão de vício registral.